Agora do recado do telespectador no 99111443, boa tarde Nicomédias e pra todos da equipe, sou a Joseli do bairro São Paulo. Hoje é aniversário da minha mãe Dilamar, que está comemorando mais uma primavera Dilamar, telespectador assíduo do Balan Geral aqui, tá achando o que? Ela é a estrela maior da nossa família. Mande um abraço pra ela, pois ela é sua fã. Você é mais que mil, fiquem com Deus. Dilamar, um beijo no seu coração, parabéns, felicidades, beijo no seu coração e um beijo também pra Joseli. Obrigado pela lembrança, viu Joseli? Só tem gente boa fazendo aniversário hoje, hein? Dezembro também, né? Eu falo lá que outubro é o melhor mês do ano, mas dezembro tem muita gente boa fazendo aniversário. Aliás, meu paro de dezembro. Próxima! Fala, Nico! Aqui é o Vitor Melo e estou sempre assistindo o seu programa. Você é fera e você é um gatão. Olha que cara, bonito, rapaz. Parece ator de cinema. É bonito mesmo, hein? Aproveito também pra declarar o meu amor por essa menina linda aí da foto, a Lívia. Em breve iremos nos casar, se Deus quiser. Manda um abraço pra ela aí. Sim, Lívia! O homem já avisou que vai casar em breve, viu, Lívia? Tenha paciência. Será que nós vamos ser convidados lá, Moni? Aí, Jairão, ó, se for convidado, a gente vai, vamos lá. Ô, Vitor, um beijo no seu coração, um beijo no coração da Lívia. E pode casar, casamento é coisa boa. Inclusive, você já está namorando, né, Lá, Moni? Graças a Deus, endireitando a vida. Próxima! Boa tarde, Nico! Gostaria de mandar um feliz aniversário pra minha princesa, que completa 11 aninhos de vida. Dá ela aí, ó, na foto, ó. Ah, tá achando o quê? Quero lhe dizer, quando eu e minha família lhe amamos muito, Alex, do Veracruz, GV. Um beijo pra ela, não falou o nome da princesa, né? Não falou o nome da princesa. Mas estão lá, ó. Aqui, ó, foto de hoje, meio-dia e 43. Na hora que eu estava fazendo a homenagem ao Buqueque Júnior, aqui, ó. Na volta do bloco. Não era? Aí sim, hein? Beijo pra ela aí. Valeu, Alex! Próxima! Boa tarde, Nico! Isso é uma ação da Marcela. Marcela Barbosa! É que gosta de ser chamada de Marcela Maria. A menina lá de Paulistas, que está na rede social aí, né? Fazendo a gestão de mídia social da TV Leste. Boa tarde, Nico! Melhora essa marmita, pois você está em fase de crescimento. Nico, o BG é o melhor programa da hora do almoço. Aqui apareceu! Aqui! É o Valber, pra quem não sabe, é ele quem puxa essas mensagens aí pra aparecer, ó. Isso é chamada pra... Convidando a turma pra assistir o Balan Geral. Estávamos nós lá, no camarim, comendo nossa refeição diária, né, Valber? O Valber tá fazendo a dieta bruta, ó. Olha quem tá forte lá, Manil. Toma não sei o quê, 5 horas da manhã? Aí quando dá 7, como outro não sei o quê, 9 horas. 11 ele come, 2 e vai assim. Dieta bruta. É. É, tem dinheiro, ainda tem isso, tem nutricionista. Valeu, Débora! Valeu, Valber, pela resenha, esse grande irmão. Obrigado, viu, Marcela! Próxima! Boa tarde, Nico, tudo bem? Tô joia, firme e forte. O meu nome é Eloá. Eu gosto desse nome, Eloá. Estou passando... Eloá é o nome da... Da filha do meu sobrinho, Reivison. Eloá, neta da massinha. Estou passando aqui pra desejar um parabéns pelo aniversário dessa pessoa especial, minha irmã, Esther. Nico, não perdemos seu programa por nada. Você anota mil. Eloá, um beijo pra Esther, felicidades pra ela. Parabéns nessa data querida de aniversário, né? É.